A Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Ontem foi dia internacional da polícia. Eu homenageei a polícia, os policiais que deram a vida pela lei, pelas outras pessoas, que defendem as pessoas. E eu lembrei, no comentário anterior, que ser policial no Brasil, eu acho que é o lugar mais perigoso do mundo, talvez só comparável com o México, Colômbia. É muito perigoso ser policial aqui no Brasil. E o crime está aí. Soltam as pessoas, eu já mencionei aqui, o perigo dessas saídinhas de Natal. Olha o que aconteceu agora no litoral de São Paulo. Um motorista de aplicativo foi abordado por três pessoas, depois entrou mais um passageiro, que queriam pagar em dinheiro, não queriam que fosse via digital, e iam pagar 300 reais para ele levá-los para o litoral. Ele desconfiou, mas aceitou e viu que eles estavam fazendo sinais entre eles, um estava com uma dor na costela, perguntaram se tinha barreira policial no caminho e tal. Ele foi desconfiando, 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 lá pelas tantas, começou a entrar numa rua escura, o expediente dele foi dirigir o carro como se fosse colidir com uma viatura da polícia. E aí chamou a atenção da polícia, a polícia abordou o carro, um conseguiu fugir e tinha uma metralhadora dentro do carro. E depois viram que era agente da saídinha de Natal. Era isso que eu queria mencionar aqui hoje. O sujeito sai da prisão no Natal e já está com uma metralhadora. Aqui em Brasília, o sujeito saiu, já conseguiu uma arma, deu cinco tiros na mulher que não havia ido visitá-lo no presídio. As pessoas já conseguem armas na hora. Essas pessoas conseguem armas na hora. Os atiradores, caçadores e colecionadores tiveram, no ano passado, um ano de dificuldade, com 43 mil que perderam o emprego em clubes de tiro por causa de restrições àqueles que ficam legalizados, registrados. E mais, que trazem medalhas de ouro para o Brasil, como aconteceu com a equipe brasileira nos jogos de tiro lá na Tailândia, por exemplo. Mas são as coisas da lei brasileira. Eu queria mencionar também hoje uma discussão aí que está envolvendo a presidente do PT, Glaise Hoffman, porque ela defendeu um jornalista de São Paulo, que por sinal tem nome judeu, que chamou os judeus de ratos. E ela foi em defesa dele. Inclusive o Ministério Público mandou esse jornalista retirar os posts em que fazia essa referência. Antissemita. Considerada antissemita. E na resposta, a presidente do PT, Glaise Hoffman, falou do governo israelense de ultradireita. E aí eu leio nos jornais, eu nunca consigo ler direita. É sempre ultradireita ou extrema direita. Nunca está escrito direita. Eu gostaria de saber dos jornalistas que escrevem isso, qual é a diferença entre direita e ultradireita e extrema direita. Qual é a diferença? Por que eles fazem essa qualificação? Explica em direita o que é direita e o que é extrema direita. Porque afinal usam um adjetivo, uma localização ideológica. Fica estranho. Eu acho estranho porque, de repente, não existe no Brasil direita. Só existe extrema direita ou ultradireita no mundo. Ou se isso é combinado. Se há um conserto, uma ordem, uma combinação, olha, a gente não chama mais direita de direita. A gente chama de extrema direita. Por falar nisso, né? Estou falando de ideologia. Está fazendo aniversário à excomunhão de Fidel Castro. Em 1962, o Papa João XXIII excomungou Fidel Castro porque ele havia se declarado marxista-leninista e expulsado 135 padres de Cuba e fechado todas as escolas católicas de Cuba ao assumir um poder que já dura aí 62 anos. Ele e seus substitutos. O Papa João XXIII deve ter aplicado um decreto do Papa Pio XII, de 1949, que diz que é automaticamente excomungado aquele católico que se unir ao comunismo e que se declarar da fé, que é uma questão de fé, marxista-leninista ou se unir ao comunismo. Provavelmente aplicou isso. Agora eu fico me perguntando, né? Do Natal até o fim de ano, o Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, está no poder desde 2007, já prendeu 12 padres. Eu não vi nenhuma manifestação do Papa sobre isso. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.